E voltamos com notícias da região centro-oeste de Minas. 12 pessoas com idades entre 19 e 44 anos foram presas suspeitas de garimpo ilegal na zona rural de Arcos. O grupo foi localizado durante uma operação conjunta da Polícia Civil de Minas Gerais e da Polícia Militar. Os suspeitos foram presos no bairro Calcita, em Arcos, no momento que retornavam do garimpo que fica na zona rural da cidade. Com suspeitos foram apreendidos veículos, pás, picaretas, lanternas e pedras de quartzo retiradas neste terreno. 14 pessoas com idades entre 19 e 44 anos foram levadas para a delegacia. 12 delas foram autuadas por crime ambiental e já estão no presídio. A operação contou com monitoramento contínuo, além de diversas diligências para descobrir a residência dessas pessoas que estão morando em artes e não são oriundas de artes. Através dos levantamentos recebemos informações das residências onde essas pessoas estavam guardando os materiais ilegais, os materiais utilizados para o garimpo. E assim conseguimos apreender grande quantidade de material e também a prisão dessas 12 pessoas. No início deste mês, a Polícia Militar de Meio Ambiente havia descoberto a exploração ilegal de pedras. 16 pessoas chegaram a ser presas. 17 pessoas chegaram a ser presas.